Recebeu o Adriano, meteu para o meio, passa pelo Edu, passa pelo Daniel, Matheus Bidu para a área de novo, Edu, GOOOOOOOL!!! O Bandeirinha marca impedimento. Olha a posição do Edu, Janete Maracanjo, o Edu o artilheiro escora para o gol. E vai vir informação lá da salinha do VAR, estão passando as linhas lá com certeza para verificar a posição do Edu que mandou para o gol. Está confirmando o impedimento. E aí Cordoba entra no lugar dele fazendo a lateral direita, mas o Ituano já disse que já está em... Vamos ver o Luvanor na direita, Luvanor! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! O Luvalove! O Luva do Cruzeiro! Recebeu na linha de fundo, era a posição para a cruzamento. O atacante tem que ter sorte também né Rogério? E o Luvalor foi tentar encontrar o companheiro ali, fazer um cruzamento, a bola... Vai lá Rogério! Cordoba arriscou, Rafael Cabral defendeu, posição de impedimento. Lançou na frente, na área, o toque do Roberto por cima, tira o Oliveira! Teve torcedor do Ituano cobrando o gol, indicando que a bola entrou. Olha a enfiada na frente, para o Daniel Júnior diante do goleiro, foi atropelado. Arbitragem marca a falta e está mostrando o vermelho. O árbitro já autoriza, Machado na bola, correu, bateu, espalma, pegou horário e escanteio! Kaique devolve a bola na direita, chega o Ituano, Barros limpou, tenta bater o toque para o gol! GOOOOOOOL! De Bernardo do Ituano!